Mas vem cá, acho que foi uma minissérie de 51 capítulos. Sim. Quase uma novela. E passou já mais de 40 países, já passou na China, no Afeganistão. Entenderam? Ah, bom, daí você faz a versão claro. Ó, boca aberta. Claro, eles vão fazer. Já pensou o... Falando chinês, mandarim. O Werner Schuhn falando em mandarim. Ah, deve ser uma coisa louca. Isso a gente consegue ver, assim, quem quiser ver em chinês, por exemplo. Talvez, eu nunca vi, mas talvez, assim, a série, ela foi... É engraçado que tem uma peculiaridade que o Natal deles no Rio Grande do Sul nevou quando eles filmaram. Isso é outra coisa que vai deixar o pessoal, o professor de geografia, muito louco, né? Porque ali, o camarada sai... Aquele personagem que o nosso querido Zé Vítor Cachiel, que também teve aqui, quem quiser conhecer a história do Zé Vítor, também assiste o Maticcast, o Zé Vítor entrou na trama. Ele era um cacheiro viajante. Um cacheiro viajante. Que nem tinha. Tinha esse cacheiro viajante. No meu livro inventaram, não. Inventaram? É. Mas é que era também um jeito de levar informação, né? De um lado pra outro. Mas ali dá um bloqueio na parte da geografia, porque ele tá no Itaim, ele tá lá no Itaim Bezinho, né? E aí, quando vê, ele vai pra Pelotas de carroça. Porque isso é uma ficção, né? É meio complicado tu ir no Itaim Bezinho. Tá bem, mas daí tu vai ver, por exemplo, uma série, um filme sobre Roma, e ele foi filmado em Los Angeles. E ninguém reclama, porque não sabe. Isso é um jeito de contar. Foi filmado, inclusive, a Casa das Sete Mulheres foi filmado também no Projac, né? Sim. Pra tu ter uma ideia, a externa da Casa das Sete Mulheres, onde tava a casa lá, ela era em Pelotas, tá? Veio uma equipe de pessoal, assim, coisa de produção e tal, direção de arte, arquitetos, eles reproduziram essas fachadas todas lá no Projac. Todas, absolutamente todas. Chegava lá, tava, as fachadas. De todas as casas lá dos arquivos. E daí os artistas todos que eram do Rio, de São Paulo. Vem todo mundo gravar tudo. Mas depois tiver que repetir, imagina trazer essa equipe inteira. Então tudo é reproduzido pra fazer qualquer coisa que precise de conserto. Mas, assim, é uma maneira de contar uma história ficcional. Naquele tempo, ainda tinha guia telefônico, lembra? Mas que bá! E aí as pessoas me ligavam pra reclamar. Como é que o fulano saiu daqui pra chegar ali e passou pelo Itaimbezinho? Como é que ele tá lá nos ausentes? Então eu dizia, olha, isso é uma história ficcional. Faz um documentário, aproveita, que tu não vai prestar atenção. Porque não adianta, é uma ficção. A gente tem que mostrar e contar de um jeito bonito, né? Lá, é que também eles aproveitam o visual do local. Claro, o Jaime veio pra cá. O visual do Itaimbezinho era melhor que o de Camacuã. Pegou um helicóptero e falou, por que que eu vou fazer o cara andar aqui por essa estradinha de chão se eu posso pegar, né? Esse negócio incrível aqui, esses cânions, ele usa? Não. Não.